Estúdio B Estúdio B Estúdio B Estúdio B Eu tenho dois amores, mulher empaquejada E quem tem dois tem um, e quem tem um tem nada Eu tenho dois amores, mulher empaquejada E quem tem dois tem um, e quem tem um tem nada Vai e vai Isso é que é forró Eu digo assim Eu tenho dois amores, mulher empaquejada E quem tem dois tem um, e quem tem um tem nada Eu tenho dois amores, mulher empaquejada E quem tem dois tem um, e quem tem um tem nada Mulher em vaquejada é a minha paixão E gado derrubou na peste, mulher no meu bolchão Sou filho de vaqueiro, vaqueiro também eu sou E quando eu nasci, o meu pai me batizou Mulher em vaquejada é a minha paixão Gado derrubou na peste, mulher no meu bolchão Sou filho de vaqueiro, vaqueiro também eu sou E quando eu nasci, meu pai me batizou Vaqueiro, pegador Eu tenho dois amores, mulher em vaquejada E quem tem meu cheiro, e quem tem nem tem nada Eu tenho dois amores, mulher em vaquejada E quem tem dois em um, quem tem um tem nada Mulher vaquejada é a minha paixão Gado até roubou na piste, mulher no meu colchão Sou filho de vaqueiro, vaqueiro também eu sou E quando eu nasci o meu pai me batizou Mulher vaquejada é a minha paixão Gado até roubou na piste, mulher no meu colchão Filho de vaqueiro, vaqueiro também eu sou E quando eu nasci o meu pai me batizou Vaqueiro pegador Eu tenho dois amores, mulher vaquejada E quem tem dois em um, quem tem um tem nada Eu tenho dois amores, mulher vaquejada E quem tem dois em um, quem tem um tem nada Eu tenho dois amores, mulher vaquejada E quem tem dois em um, quem tem um tem nada Eu tenho dois amores, mulher vaquejada E quem tem dois em um, quem tem um tem nada Sousa e Cavaleiros 92 FM Coré de Nilson Fernandes Cristiano Cedês Fábio Parambu Jardim Bracinho